Papa, acorde! Sou eu, Rich. Vamos, saia da cama. Abra a porta, vamos? Rich. Oh, mola. Saia da cama e abra a porta logo de uma vez. Que horas são? São duas e vinte. Que dia é hoje, hein? Está um lindo dia. Levante-se, Papa, vamos! Já vai. Caramba. Não sei por que me dão o trabalho de ajudar você. E você tem um filho chegando, rapaz. Um monte de contas para pagar. Ela se mandou. O quê? O que aconteceu? O que foi que você apontou? Nada. Ela era louca por você. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, rapaz. Problemas, Rich. Problemas. Eu vou entrar ali. É uma bela maneira de falar, hein? Papa. Ouça. Papa. Um filósofo chinês disse... Com dinheiro, o mundo é redondo. Sem ele, o mundo é chato. Ele também disse que... Quem era ele? Ele era um cozinheiro. Escuta. Escuta. É preciso muito dinheiro para ter uma mulher de volta. Pode acreditar. Estou aqui para te oferecer muito dinheiro. Anthony Bernardo. Você conheceu os pais dele. Oito mil dólares. Eu não a quero de volta. Você não quer ouvir isso. Mas você vai ouvir. Um homem adulto não é senão sua família. Seus filhos, sua mãe, talvez dores de cabeça. Mas é o que vocês são. Você... Você talvez tenha um trabalho. Talvez não. O que importa? Me diga. Para ninguém. Como... Como o lixo na rua. É! Dott fez este lugar ter sentido. Ela fez você ter sentido. O que me responde? Eu apanho, Bernardo. Ele... Ele está morando em Chicago. É uma cidade incerta. Bem... Isso porque... Não é tempo. Um... Ele está bem feitas. Um... Um... Um...